Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As forças armadas estão realizando operações em diversos pontos no Rio de Janeiro. Os acessos às principais rodovias federais foram bloqueados. Nesta manhã foram deflagradas operações de cerco, desobstrução de vias e ações de estabilização para cumprimento de mandados de justiça nas comunidades Kelsons, que você vê nas imagens, e também em Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Tinta, na zona norte do Rio. Essa foi considerada a maior operação realizada até o momento. Onze pessoas foram presas, também foram apreendidos cinco pistolas e um revólver, seis granadas, grande quantidade de drogas e munições. De acordo com o governo federal, a operação já estava planejada antes do presidente Michel Temer anunciar a intervenção federal na segurança do Rio. A ação de hoje faz parte das operações previstas pelo decreto presidencial de garantia da lei e da ordem assinado em julho do ano passado. O ministro da Justiça, Torquarto Jardim, se reuniu hoje com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, autoridades estaduais e federais, no gabinete da presidência do tribunal. O encontro foi para alinhar estratégias que serão adotadas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. O ministro disse que a intervenção vai assegurar todos os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos. É preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postas da Constituição e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A intervenção federal não suspende nenhum direito fundamental. Portanto, todas as ordens judiciais necessárias para a execução da intervenção obedeceram esses princípios constitucionais fundamentais. A agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados deve cooperar com o Brasil para que o país possa continuar acolhendo os venezuelanos, que já passam dos 40 mil só no estado de Roraima. E hoje, Brasil e demais países da América Latina apresentaram à ONU sem sugestões de políticas de acolhimento aos refugiados para um pacto global que está sendo discutido. Isso porque, além dos imigrantes, como é o caso dos venezuelanos, o Brasil abriga ainda mais de 9 mil refugiados de 82 diferentes nacionalidades. E para entender melhor esse assunto, a equipe do programa de rádio A Voz do Brasil conversa agora, ao vivo, por telefone, com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. E tem uma vastíssima experiência no acolhimento a essas pessoas, que são vítimas de grandes catástrofes humanitárias, de guerras, de perseguições, de catástrofes naturais, como essa que vítima, por exemplo, recentemente, os haitianos no terremoto que ocorreu lá. Então, essa agência tem uma experiência de 70 anos de trabalho. Ela está presente em muitos lugares do mundo, por exemplo, na Síria, hoje em dia, para acolher os refugiados e orientar os refugiados para o país de destino. Então, ela tem uma enorme experiência, tem quadros altamente qualificados, e uma relação de trabalho com o Brasil já bastante antiga. Inclusive, tem uma sede aqui em Brasília. Ora, essa agência pode nos ajudar e está nos ajudando já em crises como essa de Roraima, por exemplo. Os venezuelanos chegando em Roraima têm nos ajudado na construção de abrigos, na busca de parceiros que possam apoiar essas pessoas na assistência jurídica, ajudá-los a arrumar trabalho, ajudar essas pessoas a saírem de Roraima, não ficarem ali na fronteira, mas irem para outros estados, onde tem mais possibilidade de acolhimento, ou mesmo para outros países da América Latina, onde eles têm maior facilidade linguística, país de língua espanhola. Ela também está nos ajudando para fazer um recenseamento desses refugiados. Quem são? Para onde vão? Qual é o nível de escolaridade? Qual é a sua situação sanitária? Se precisa de assistência médica ou não precisa? Enfim, ela está nos ajudando muito, participando ativamente de um grupo de trabalho que foi criado aqui no governo brasileiro, que funciona na Casa Civil, integrado por vários ministérios, e a Acnur participa também desse trabalho. Ministro, e hoje o Brasil recebeu 36 países numa reunião e apresentou à ONU sugestões para um pacto global sobre refugiados. O que seria esse documento? De que forma ele pode apoiar políticas de acolhimento em todo o mundo? Nessa reunião, foi uma reunião, aliás, promovida por nós. Nós é que convidamos os países, convidamos a Acnur. Esteve aqui, inclusive, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E o objetivo dessa reunião foi recolher, num documento, depois de dois dias de discussão, sugestões para levarmos às Nações Unidas, que irá elaborar, está elaborando esse ano, um pacto mundial para os refugiados. Porque esse fenômeno, vocês acompanham isso pelos jornais, pela televisão, pelo rádio, esse fenômeno dos refugiados é um fenômeno muito presente no mundo de hoje. São mais de 65 milhões de refugiados no mundo inteiro. E a ONU, então, vai organizar esse ano um pacto mundial para que haja um maior, inclusive, compartilhamento de responsabilidades para a acolhida desses refugiados e desses migrantes. Ministro, é Luiz Nunes, e como é que, por meio desse pacto, os países podem se ajudar mutuamente? Bem, em primeiro lugar, nós queremos, por meio desse pacto, que países que têm maior condição de recursos, países mais ricos, possam ajudar os países que têm menos condições, países mais pobres, a receber esses refugiados. É preciso que haja um compartilhamento mais equitativo dos encargos. Em segundo lugar, esse pacto pode também contribuir para que países que têm boas práticas, como é o caso do Brasil, possam servir de exemplo para outros países. Nós aqui temos, no Brasil, uma legislação muito adequada para a definição de que sejam refugiados. Nós temos o Conselho Nacional de Refugiados, que examina cada pedido de refúgio. Nós temos uma lei de imigração que permite, que facilita a integração dessas pessoas na sociedade brasileira. Nós temos documentos, como um documento de visto humanitário, um documento temporário que permite que a pessoa de posse desse documento possa ter acesso a serviços públicos. Ministro. Nós estamos trabalhando também para que esses refugiados possam se dirigir, não fiquem ali na fronteira parados, mas possam se dirigir para lugares onde eles têm condições de trabalhar e de viver e serem bem recebidos. Ministro, a gente agradece muito a sua participação. Nosso tempo é curto, mas muito obrigado por falar com a gente aqui ao vivo na Voz do Brasil. Ok. Um abraço a vocês. Você acompanhou um trecho da entrevista do ministro Aloysio Nunes ao programa Ao Vivo, a Voz do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.